Salve Marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruiseiros.com, sou agência de viagens online dos cruzeiros marítimos e nós estamos fazendo um tour virtual do Cruzeiro Patagônia. A temporada vai começar daqui 7 meses, então vai viajando a maionese aí, vai vendo como é que são os portos, para mim é um dos cruzeiros mais lindos do mundo, os dois primeiros portos, eu falei ontem do primeiro, eu falo hoje do segundo, é um cruzeiro, esse Patagônia geralmente são de 14 dias e acontece de novembro a março, todo ano. E sempre tem aquelas companhias de cruzeiro como a Norwegian, Princess, World America, Celebrity e tem as outras 5, 6 estrelas também. A Costa MSC fica só aqui no Brasil, fazendo Argentina, Uruguai e o Nordeste, região Sudeste e Sul, que agora tem embarque em Itajaí. Se vocês não viram os vídeos sobre a temporada 2020, 2021, só mandar um oi ou então pesquisar no YouTube, eu mostro para vocês, conversa, cruzeiro na cotação, fala com a gente também. Nosso preço é o mesmo dos sites das companhias de cruzeiro, é só questão de alinhar a categoria de cabine, de cotação, etc. Então hoje nós vamos falar sobre a segunda cidade que você visita quando faz o cruzeiro da Patagônia, zarpando de Santiago, olha aí. Então Marujos, no segundo dia do cruzeiro quando sai de Santiago, vai para Porto Monte, né? E depois o navio passa navegando a noite toda e vai para Porto Chacabuco, ok? Porto Chacabuco é um porto pequeno, os navios cruzeiros, o embarque e desembarque é feito via tender e escalera, vou mostrar como é que é esse porto, que é muito legalzinho. A cidade é muito pequenininha, não tem muito a oferecer, tá? Você já tem que ser daqui programado, então você pode fazer um passeio de táxi, foi o que eu fiz. Mas o ideal é ir para Porto Aysen, mas acontece que quando eu fui, estava tendo uma obra na rodovia, então não deu para ir para lá. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é um tour de táxi maravilhoso que eu fiz aqui pela região toda, que é maravilhosa, mas não foi a Porto Aysen, eu fiquei mais só por aqui só, dá uma olhada. Aqui é a parte do porto lá de Porto Aysen, tá vendo? O embarque e desembarque é feito naqueles barcos que são os tenders, né? O nosso barco cruzeiro, a gente foi pela Roland América, top a Roland, muito boa mesmo. E aí você faz embarque, desembarque, num pier que é todo de madeira, pequenininho, mas assim super charmoso, tá vendo? Lindo, né? Arquitetura. Aí fica os ônibus já com transfer, você não vai conseguir entrar em nenhum desses ônibus, porque o lugar é muito pequeno, então já está tudo pré-agendado, pré-programado, etc. Vai ter no máximo alguns táxis esperando por vocês, vai cobrar caro. Você tem que ser daqui já planejado, mas a gente vê isso para vocês, tá? Ó, tá vendo? Esse aqui é o terminal de onde eu tirei a foto. E lá no fundo, o nosso barco, tá vendo? O da Roland América. Aí você anda por aqui para poder pegar os táxis. Olha aí, que legal a passagem de madeira, esse aqui sou eu, fazendo graça. E o navio aqui ao fundo, muito bacana, tem Wi-Fi aqui nesse terminalzinho. Ó, tá vendo? Um casal aqui esperando o tender e o barco ali no fundo. Tá certo? Exatamente por aqui, ó. A gente passa por aqui e aqui já pega o tender e vai para o barco, tá ok? Então eu queria mostrar só para vocês como é a parte de acesso que é importante, se não perder tempo. Agora, o que tem para fazer? Uau, nossa, Bernardo, você falou que cidade é pequena. É, essa aqui é a cidade maiorzinha que tem ali pela região, mas a gente só passou de cá, que lá por aí, por aí, não tinha muito o que fazer. Tá? Aí você tem essas paisagens assim maravilhosas, tá vendo? Aí eu tirei uma foto do carro para você ver como é que é a rodovia. É lindo lugar, maravilhoso, muito diferente de tudo. Tipo assim, eu vejo muito assim, placa de cidade, placa de carro, tá vendo? Tem mania. Você vê outras letras, né? Outras palavras, assim, de outro idioma. Eu acho muito legal isso, eu gosto muito. E faz a viagem ficar diferente quando você presta atenção nas coisas como essa. Aí eles vão parar nessa ponte aqui, que você atravessa a pé e vai tirar várias fotos do rio, que é muito lindo e que é uma atrativa parte. Aí tem esse parque nacional do... que você vai ver esse ponto aqui do rio Simpson, que é muito legal. Muito caro, eu não entraria assim para ver o lugar. Paga-se 10 dólares e você vê toda essa parte histórica aqui e tal. Mas eu não sei, eu achei que não valeu tanto a pena. Mas outras informações, maiores detalhes eu passo para vocês, tá? Isso aí lá no rio Simpson, no rio Simpson também. E é uma cachoeira que a gente vê no caminho. E é uma cidadezinha que nós passamos também, que eu não lembro o nome agora, mas depois eu passo para vocês com maiores detalhes, tá? E olha que legal, tudo muito diferente na arquitetura, muito bacana. E aí, Marujos, gostaram do Tchacabuco, né? Cidade pequena, só um visualzinho, nada assim de extraordinário, mas é um visual diferente. É outro país, né? E aí eu adoro só de ver, sentir a atmosfera assim. Eu sinto até assim a claridade da cidade, parece ser até diferente. O astral, carros diferentes, placas diferentes, arquitetura. E eu consigo absorver tudo, sentir que eu estou num lugar diferente, me dá uma adrenalina assim, fora do normal. Acho que todo viajante é assim, né? Mas é daqui para frente, do terceiro dia do Cruzeiro para frente, que ele fica extraordinário. Então, não perca o próximo vídeo, que eu vou estar com fotos das geleiras, dos fiordes, passeio de pinguim em Punta Arenas, que é assim, fenomenal. Você vai de ferry boat numa ilha que só tem os pinguins, ninguém mora lá. Tem um farol, uma arquitetura maravilhosa. Enfim, é diferente, é muito bacana. Então, fique ligado aí que vai ser um por dia. Valeu, Marujos! Pede a cotação. O segredo, o excelente negócio é pedir a cotação agora e ir se preparando para fechar. Quando passar essa parte toda do coronavírus, você sabe qual é a época boa de comprar, porque já fez vários orçamentos. Essa é a melhor dica de você encontrar o melhor negócio. Temporada de novembro a março. 14 dias de Cruzeiro. Valeu, Marujos! Até!